Nos pés do Thiago, na primeira ali o zagueiro conseguiu fazer bem a cobertura e agora passou muito perto o gol Tá madurando o gol do Thiago aí Vamos conferir então o tampo e placar do jogo Roubada de bola do Tricolor, uma finta, outra finta, saiu, pintou, gol! Gol do Bandeirante! Uma pintura! Vai pintar o segundo do Bandeirante Partiu Flávio, demorou um pouquinho, paradinha, corridinha, partiu Flávio, bateu! Gol do Bandeirante! Flávio, camisa 9 Gol do Bandeirante! Muito habilidoso Muita habilidade Cabeça na bola, vem o Bandeirante no meio de campo, vem Rádio Xan Roubada de bola Yuri correu, cruzou pra boca do gol, pintou Gol do Bandeirante! Numa bobeada da defesa, Canarinha! É, a gente falava aqui durante a transmissão, Cacá, que o zagueiro Pedro tava louco pra entregar, acabei de falar isso, ele tentou ali novamente, evitou dar o chutão, a gente tá vendo agora aqui no replay, o Mendes foi muito esperto, já deve ter percebido também que o zagueiro não estava muito bem tecnicamente, merecido o gol do Mendes, já vinha tentado aí durante umas três ou quatro oportunidades do primeiro tempo, merecido o gol do Mendes aí, 4 a 0 pro Bandeirante. Magalhães, em outras épocas a gente diria que foi mais fácil... O pessoal do companheiro, ele tá jogando sozinho na frente, ele tá dificultando bastante o trabalho dele hoje. Lá vem o Bandeirante! Tocada a bola pra entrada, vai bater pro gol! Gol! No Bandeirante! É lá que a menina mora, amassageia o ego da galera! É lá que a menina mora, amassageia o ego da galera! Esse é o jogo agora, Cacá, esse é o jogo agora do Bandeirante. Toca a bola o Bandeirante, Léo Cruz. Vem o Bandeirante, ele sim lá de frente, o Vitor domina. Kitinho dominou, correu, cruzou pra boca do gol, pintou! Gol! Gol do Bandeirante! Agnaldo! Pegou no... O Chata tá inclusive com o Murilo, pra saber essa informação com respeito a essa goleada sofrida pelo Aia. Há quanto tempo o Aia não sofreu 6 gols no seu estádio. Tocada a bola, pintou o centro! Gol! O Bandeirante! Calou! Um gol que vem do fundo da alma do mundo do...